Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal com o seu programa TV Sim Direta, voltado aqui a todos os servidores do GDF, da administração direta. E hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo, dessa grande vitória conseguida esta semana, que é a questão da licença-prêmio concedida pelo TJDF. E para isso nós estamos aqui com o nosso presidente Ibrahim Youssef e o nosso diretor Gonzaga Negreiros. E você também pode participar desse programa, tirando as dúvidas sobre essa questão dessa liminar concedida, basta clicar no Linha Direta. Põe no ar, Mave. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sim Direta. Isso! Participe e fortaleça o seu sindicato. Eu vou, antes de dar o bom dia aqui para os nossos convidados, algumas perguntas já chegaram aqui até antes do início do programa, outras estão chegando agora. Bom dia, presidente Ibrahim. Muitas felicitações também, que se der tempo nós vamos ler também as felicitações aqui, que não são perguntas, são parabenizações, né? Por essa liminar concedida, essa vitória. O que representa para o Sim Direta essa vitória? Bem, primeiro um bom dia a todos os servidores, a todas as pessoas que estão nos assistindo, os internautas. E hoje a gente está trazendo aqui o diretor intersindical. É importante a gente estar também trazendo aos nossos filiados a participação também da diretoria, porque o sucesso desse sindicato é a soma, é o esforço de toda a direção do sindicato. Então, hoje a gente está trazendo o diretor intersindical do Sim Direta, o Gonzaga Negreiros. Bom dia, Gonzaga. Bom dia, Gonzaga Negreiros. Bom dia, Valdir. Bom dia, Ibrahim. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Nós queríamos cumprimentar a todos, agradecer pela audiência, pelas participações e parabenizar a todos por essa grande vitória, que é uma vitória de todos, na verdade, da licença-prêmio. Sempre nós tivemos a licença-prêmio de direito concedido por muitas lutas e agora, mais uma vez, vem o governador Hollenberg querendo suprimir esse direito. Mas, graças a Deus que a justiça foi feita, que permanece a licença-prêmio para quem luta, trabalha e aposenta ter direito e ter uma dignidade. Então, parabéns ao Sim Direta, à diretoria e a todos os nossos filiados e aos servidores públicos que terão mais essa vitória. Ok. Eu vou já começar ali as perguntas, até porque o nosso tempo é curto, né? O Daniel Ribeiro, primeiro, ele parabeniza os senhores e ele pergunta se ocorrerá o pagamento imediato da licença-prêmio dos servidores do governo do Distrito Federal. Como é o nome dele, Valdir? Daniel Ribeiro. Bem, Daniel, a gente espera realmente que o governo cumpra as decisões judiciais. Essa tem sido a postura dele quando há alguma matéria que venha prejudicar os servidores. O argumento dele é que está cumprindo uma decisão judicial, mesmo que não seja do... que seria o anseio dele. Então, acho que decisão é para se cumprir, né? Nós pedimos um mandato de segurança com pedido de eliminar, foi concedido a eliminar, né? E a gente espera realmente resguardar esse direito a todos os servidores, que a cada cinco anos tem três meses para o descanso, por assiduidade, né? E o governo não vem concedendo e ele deixa isso para a sua aposentadoria. No momento da sua aposentadoria ser frustrada, isso aí, realmente, isso é um muito mau exemplo do governo do Distrito Federal. E nós estamos, vamos cobrar dele, né? E vamos estar acompanhando esse pagamento dos nossos aposentados. Gonzaga Medeiros, Negreiros, desculpe, Gonzaga Negreiros. A Sofia Matheus, ela pergunta aqui, há quanto tempo o Sindirete estava nessa batalha? E se você puder fazer um breve histórico, como enunciou essa batalha? Bom, após a aposta desse governo Hollenberg, ele, como se diz, tem lutado para suprimir, para retirar todos os direitos até que conseguir dar aos servidores. O governador Hollenberg, ele é um governador sem compromisso com os servidores e ele não ter observado as leis, também descumprir as leis. Porque a licença-prêmio, bem colocada aqui pelo presidente Ibrahim, a licença-prêmio é a cada cinco anos de trabalho do servidor público, interrupto, sem faltas. Já fala, licença-prêmio, vai premiar. Está na nossa lei, no regime jurídico do Distrito Federal, na Lei 840, o servidor público, pós a sua aposentadoria, ele tem direito de receber a licença-prêmio. É um prêmio para o servidor que trabalhou, é um prêmio para o servidor que a vida inteira contribuiu com o Estado, prestou bons serviços, foi um bom servidor. E aí chega o governador agora querendo, como é que se diz, retirar esse direito do trabalhador, do servidor, descumprindo a lei, porque a lei, e ela está bem clara, que pós-aposentadoria ele tem que receber de imediato a licença-prêmio. E a licença-prêmio é algo imexível. Fazer como diz um antigo gestor da máquina federal é imexível. Eu vou até ressuscitar essa palavra, imexível a licença-prêmio, não se mexe, não se retira. Pelo contrário, nós poderíamos até melhorar essa licença-prêmio, a modalidade que ela está, ela poderia ser, como é que se diz, classificada num padrão melhor na aposentadoria e de imediato poderia ser paga no servidor no último salário. Nós estamos lutando para que o servidor público receba essa licença-prêmio no último salário da aposentadoria, não para depois ingressar, ficar fazendo ainda processo, correndo atrás, porque é um direito concedido por leis. Então, vamos dizer ao senhor governador que ele observa as leis e cumpra as leis, que nós só estamos, nesse momento, cobrando dele que ele cumpra as leis e observa as leis. Então, a nossa colega aí que fez essa pergunta, dizer para ela que o Sindireta não abre mão, que o Sindireta não vai retroceder nenhuma vírgula do que está em relação à licença-prêmio, se for para melhora. Ok, e quem está fazendo parte também aqui desta entrevista hoje é o vice-presidente do Sindireta, Márcio Paiva. Bom dia, Márcio. O que representa para você essa vitória do Sindireta? Bom dia, Valdir. Bom dia, servidores públicos, nossos webnights, né? Isso, internautas. Internautas, webaudientes. O pessoal da noite aí também, né? Meu presidente Ibrahim, Negreiros, o pessoal que está aí com a gente no estúdio. A gente todo dia tem uma surpresa. A vitória do sindicato demonstra a responsabilidade dessa representação que os servidores têm. A nossa preocupação que temos em estar o tempo todo vigilante. No dispositivo que foi construído pelas entidades sindicais, principalmente pelo Sindireta, ainda na gestão do presidente Ibrahim, nós construímos esse regime jurídico, né? O artigo 142 do regime jurídico fala da licença-prêmio e do direito que o servidor tem em recebê-la na aposentadoria, como o companheiro Negreiros estava falando. É para receber no pagamento, no primeiro pagamento da aposentadoria. No entanto, teve uma tentativa de golpe. Aí, como nós estamos vigilantes, fomos vitoriosos aí com o nosso corpo jurídico, né? Que é muito atuante também, muito experiente nessa área do direito administrativo. E acabou que a gente teve essa vitória. Falaremos mais a respeito, mas, a princípio, é só isso aí, muita alegria. Presidente, são 10 horas e 5 minutos, você pode participar também deste programa, basta enviar o Linha Direta, clicar no Linha Direta, enviar sua dúvida, sua contribuição, muitas felicitações continuando chegando aqui. Uma delas é a do Samuel Lemos, ele faz uma pergunta interessante. Ele coloca aqui na pergunta dele, todo funcionário de carreira do GDF tem direito a 3 meses de licença remunerada a cada 5 anos de trabalho. No meu caso, que prefiro não tirar folga, eu recebo dinheiro acumulado no momento da aposentadoria? Sim, é um direito dos servidores. A lei deixa bem claro, como bem colocado ali, a lei complementar 440, que na qual nós lutamos por ela, porque já teve outros governos também que queriam retirar essa gratificação dos servidores. Já basta a carta de 88, que nós pagamos um preço muito caro na passagem do servidor público seletista para o estatutário. Nós perdemos o fundo de garantia por conta dessa passagem. Então, essa licença prêmio, ela vem realmente ocupar esse espaço do FGTS. Então, o servidor que não queira tirar, muitos também querem estudar, querem ter uma qualidade de vida melhor, ele pode tirar a cada 5 anos se ele for assíduo. É bom deixar isso bem claro, por isso que chama licença prêmio. E aí, então, alguns setores da administração, o servidor tem pedido, por falta de pessoal, carência de pessoal, o governo tem concedido essas licenças. Então, o servidor, às vezes, é obrigado a ficar, até no ato da sua aposentadoria, ele receber a licença prêmio. Esses três meses em pecúnia, em dinheiro, em espécie. Então, às vezes, muitos setores do governo federal, o servidor, ele é obrigado a ficar aguardando até o ato da sua aposentadoria para receber a licença prêmio. Que a cada 5 anos, são 3 meses para ele, como se fosse um prêmio realmente. Mas, Flávio, complemente. Na atividade privada, o servidor privado, que trabalha na iniciativa privada, que é regido pela CLT, a cada ano de serviço, ele acumula ali o fundo de garantia, o FGTS, que ele deposita 8%, o patrão deposita mais alguma coisa, e ele tem, além disso, ele ainda tem 40%, quando é demitido em cima desse percentual, no acerto de contas, ele recebe os 40% lá do FGTS. Quer dizer, o servidor da iniciativa privada tem um salário por ano. Um salário por ano. O servidor público, ele tem 3 meses a cada 5 anos. Veja bem, a cada 5 anos. Então, quando o governo vem para a televisão e fala que o servidor público vai receber a licença prêmio e pecúnia na aposentadoria, ele não fala o que o servidor tem que passar para fazer esse acúmulo. Porque se ele faltar um dia de serviço, ele perde aqueles 3 meses daqueles 5 anos. Se ele faltar um dia de serviço. Coisa que a gente não coloca, que o governo, quando vai falar mal do servidor público, não coloca o quanto é rígido a nossa legislação em relação às atividades do serviço público. Então, veja bem, se o servidor da iniciativa privada tem um salário por ano, nós temos 3 em 5 anos e só vamos recebê-lo com 35 anos de serviço na nossa aposentadoria. E se o servidor, por gozar disso, como férias, como licença mesmo, não guardar para a sua aposentadoria, ele aposenta sem nada. Ele só leva o salário do mês. Então, há de se explicar bem para a sociedade que esse recurso, que é a sociedade que paga, mas ela paga para um servidor que realmente não faltou nenhum dia, um servidor assíduo que tenha avaliação 100%. Ok, obrigado, Márcio Paiva. Lembrando, tem algumas perguntas que chegaram aqui de ordem jurídica. Nós vamos deixar para fazer essas perguntas no segundo bloco, representante da banca dos advogados do Sindireto, o doutor Clécio, ele vai estar aqui conosco. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Gonzaga Negreiros, que na verdade a Fernanda Miduxo, Fernanda Midox, desculpe se eu errei seu nome, Fernanda, não está bem descrito aqui, ela ouviu a sua resposta da primeira pergunta e ela está colocando aqui, acho que o problema foi a forma como o governo fez oficializar que não ia pagar. Não falou se vai ficar, peraí que agora apagou aqui o meu notebook, ao vivo acontece essas coisas. Acho que o problema foi a forma como o governo fez oficializar que não ia pagar. Não falou se vai ficar como o resto a pagar, se não vai. Uma coisa é você dizer, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas não vou pagar em precatório, vou pagar em pecúnia, como você quer. Eu gostaria que você comentasse essa colocação da Fernanda, não foi a forma como o governo fez oficializar que não ia pagar, mas falou que não vai pagar como o resto a pagar. Fernanda, nós estamos realmente numa luta, numa batalha grande com o governador Hollenberg, porque o Hollenberg, ele é servidor público lá do Senado Federal, ele veio de lá, eu não sei quais os compromissos que ele tem como servidor público, inclusive a respeito da licença-prêmio, a licença-prêmio, ela é um prêmio para o servidor a cada três meses se capacitar, descansar, viajar, e cuidar da sua vida pessoal. Já foi bem colocado aqui, a cada cinco anos, ele dentro de cinco anos sem faltas, ele tem direito de três meses. Nem sempre todos têm a licença-prêmio em pecúnia, na aposentadoria, que muitos gozam da licença-prêmio antes. Agora, o direito em pecúnia, em receber não gozado durante o período de ativa de trabalho, não gozou, tem que receber de imediato. O governador foi muito infeliz em até descumprir a lei, porque a lei 840, ela está lá assentada bem clara, porque a licença-prêmio, não gozada pelo servidor pós-aposentadoria, ela é paga em pecúnia, e tem que ser paga de imediato. Então, o governador, ele já reconheceu das derrotas que a justiça tem lhe imputado, tanto é que foi o 17 a 0, quanto a carreira nossa do PPGG, agora essa do TJDFT, com o pagamento da licença-prêmio em pecúnia, em dinheiro, e não é resto a pagar, viu, Fernanda? O governador tem que pagar essa licença-prêmio pós-aposentadoria. Nós queremos parabenizar o nosso jurídico do Sindireta, está de parabéns, foi um jurídico realmente que soube, tem o ditado que diz, quem sabe faz a hora, e nós fizemos a hora acontecer justamente, para não deixar os servidores ter esse prejuízo, e não cair no meio dos servidores, porque muitos companheiros nossos já estão aposentados, e estavam na expectativa de aguardar essa medida, e parabéns ao jurídico, e parabéns a toda a diretoria do Sindireta, por mais essa vitória, dizer, governador, vai aprendendo, porque a lei você tem que cumprir também, viu? Ok, Gonzaga Negreiros. O presidente Setembrino Brito, ele faz uma pergunta aqui, que gostaria da sua resposta, e também gostaria da participação do nosso vice-presidente. O GDF fala em desequilíbrio fiscal atual, e diz que o aperto nas contas, pode ser estendido até 2016. Ele pergunta, e é nós, servidores, é que temos que pagar por isso? A postura do governo do Distrito Federal sempre tem sido isso, jogar a crise no colo dos servidores públicos. E isso está muito ruim. Toda essa situação hoje, que o GDF está passando, é por conta de gestão política. Veja bem, tivemos uma grande elevada de pessoas buscando sua aposentadoria, porque no início do governo dele, já se cositava de retirada dessa gratificação. E eu estou falando isso com base, inclusive o próprio deputado distrital usou a tribuna da Câmara para colocar que não aceitaria esse golpe de retirada de conquista de direitos adquiridos dos servidores. Sem sombra de dúvida. O governo, ele passa, ele fala sempre em crise, mas não apresenta para a liderança sindical as suas contas. Não há transparência para a gente debruçar dentro da matéria e falar com propriedade. Porque uma coisa é falar, outra coisa é você colocar em público a situação. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo essa crise do GDF, que sempre nos outros governos, no início de governo, nós sempre vivenciamos essa situação, mas só que os governos passados, eles sempre arrumaram um jeito, uma maneira de suprir a crise. E esse não, ele está na contramão, porque todas as crises, sempre quem paga o preço são os servidores públicos do Distrito Federal. Então, o que acontece? Nós temos várias áreas que poderão ter contenção de despesas, que o governo mesmo poderia reduzir e conseguir passar por esses momentos ruins que tanto ele fala, que para a gente não há tanto assim do jeito que se desenha. Mas mesmo se tivesse, há medidas que o próprio movimento sindical tem como um propósito para o governo para que ele realmente venha a sair dessa crise. Nós temos as questões aí que não estão deixando os companheiros, porque nós estamos num fórum unificado, juntamente com os sindicatos da tributária, e muitos setores não estão deixando o povo trabalhar. Há uma omissão muito grande de carga tributária dentro do Distrito Federal. Então, é óbvio que isso venha a acontecer. No momento que você não seja tão rígido na questão da arrecadação, você vai ter outro resultado. Fora também, que nós estamos passando por um período no nosso país realmente de crise. Não tem dúvida disso. Mas se estivesse tomando as medidas, com certeza a gente estaria bem melhor do que estamos. Então, concordo com você, Simãoel. Setembrino. O governo do Distrito Federal, ele realmente é um governo, todas as mensagens dele, ele vem contrária aos servidores públicos. São sete meses de governo, e todos os posicionamentos do governo é contra os servidores. Mas, Pá, você concorda com o Setembrino, ele achando que, para o governo, os servidores têm que pagar por isso sempre? Ele está falando que no tocante é o desequilíbrio fiscal atual. Olha só, Brasília é típico, né? Brasília é um estado, município, diferenciado de todos os outros estados. E eu concordo com o Setembrino, concordo com todas as falas que o Negreiro e o Braim acabou de colocar, e dizer que, realmente, a receita de Brasília, ela funciona com os impostos que é cobrado. Brasília não tem indústria, Brasília é serviço. E se a fiscalização que faz a coleta desses impostos não tem condições de trabalhar, certamente a receita vai cair. Mas não é a folha de pagamento que leva à gestão, à crise financeira que está no Distrito Federal. A folha de pagamento, ela está dentro dos patamares legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o governo, quando ele fala, se a gente fosse mais rígido com o governo, quando ele usa da palavra para dizer que o recurso do Distrito Federal está sendo gasto com os servidores públicos, isso é uma inverdade muito grande, onde leva a sociedade a acreditar nisso. E ele está criando essa agregação, está separando o que é servidor público e o que não é servidor público, mentindo para a sociedade. A sociedade não tem conhecimento desses números, não tem conhecimento dessa verdade, e acaba por fazer crítica diretamente ao servidor. Veja bem, nos balcões dos hospitais, o cidadão, quando chega para ser atendido, a primeira coisa que ele faz é uma crítica ao trabalhador público que está ali para atendê-lo. E que não tem nada a ver tudo isso por uma campanha negativa feita pelo Estado, pelos gerentes políticos, contra os servidores públicos, para justificar a sua incompetência na gestão pública. Porque muitos deles, quando vêm para a administração pública, não sabem que a administração pública é feita de normas, de leis, que eles não podem fazer nada mais e nada menos do que consta na lei. E como eles ficam engessados para poder fazer as coisas, eles querem culpar esse gesso por falta de conhecimento, por falta de técnicas de gestão pública, no servidor público. Veja bem, que foi nomeado um último secretário, já sete meses depois que começou o governo, e ele vem à televisão dizer que ainda não comprou medicamento para os hospitais, porque o governo passado deve às empresas. Pelo amor de Deus, gente, parece que não trocou o secretário, que esse era o discurso do outro. Então, é importante que a gente mostre para a sociedade que a gestão pública é feita com normas jurídicas que autorizam e desautorizam a atividade do serviço público. Não é do jeito que é colocado na televisão. É, gestão, acima de tudo, ela é feita com atitude, né? Pois é, tira. Nós são 10 horas e 18 minutos, nós estamos encerrando o primeiro bloco deste programa, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes eu gostaria das considerações finais do Gonzaga Negreiro sobre a participação nessa edição de hoje do TV Sindireta. Bom, Valdir e nobres aqui, Ibrahim, Márcio Paivo, presidente, o vice, aos nossos telespectadores, esse tema nosso da licença-prêmio é um tema realmente... Nós gostaríamos de estar aqui debatendo plano de saúde, plano de moradia, inclusive estava analisando a licença-prêmio lá nos primórdios, lá na área federal, quando ela foi instituída lá pelo estatuto do servidor público, ela era há seis meses. E quando foi feita a reformulação para os regimes jurídicos únicos, quando foi assentado para os servidores dos estados, ela já foi suprimida há três meses. Então, ao longo do tempo, nós já tivemos essa perca aí. Agora, o servidor público, como foi bem colocado aqui pelo presidente Ibrahim, pelo vice, Márcio Paiva, é sempre aqui no Distrito Federal, ele tem sido colocado assim como um pano de fundo para esconder as mazelas do Distrito Federal. E não dá mais para o governador. Governador, a lei de responsabilidade fiscal diz que tem que gastar com servidor público até 48% do orçamento. E nós estamos nesse limite, tudo bem, mas e os 52% do orçamento, para onde vai? Você sempre chorando que não tem recurso. Então, é bom que a população saiba que a disposição do governador está 52% do orçamento para ele fazer o que ele quiser. Então, ele quer pegar o 100% do orçamento e quer assumir com esse orçamento porque não tem projeto, não tem plano, não tem ação, não tem realização, não tem competência, não tem gestão. Então, eu não sei o que está acontecendo com o Brasil porque a arrecadação continua mensal todo mês, igual os outros governos. Todo mês a arrecadação continua porque ninguém deixou de pagar imposto e o governador só diz que não tem recurso. Então, não dá mais para ele manter esse discurso. Ele tem que mostrar projeto, ele tem que governar a Brasília e ele tem que ter os servidores como aliado porque ele sozinho não faz nada até porque ele não é acostumado a trabalhar, ele não sabe realizar. Quem tem que realizar os servidores tem que remunerar bem, tem que dar reajuste, tem que fazer plano de carreira e tem que valorizar. Ok, muito obrigado Gonzaga Negreiros. Agradeço muito a sua participação na edição de hoje do TV Sim Direta. Nós voltaremos em seguida, vamos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos em seguida com o segundo bloco do nosso programa com a participação do representante da banca jurídica do Sim Direta onde você pode fazer esse questionamento a ser voltados mais para a área jurídica. Responderemos ao vivo. É isso? Segue TV Sim Direta, já já voltaremos. e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olá, são 10 horas e 23 minutos, horário de Brasília, como havia prometido. Nesse segundo bloco está aqui o Dr. Clécio Lima, advogado de Sindireta, representante da banca de advogados de Sindireta. Dr. Clécio, o que representou, de repente, essa vitória para o Sindireta? Ok. Primeiramente, eu quero desejar um bom dia a todos e a todas. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E, na última vez que eu participei do programa, estávamos justamente falando a respeito da licença-prêmio, não é, presidente? É verdade. E outras garantias que o servidor veio adquirindo ao longo do tempo que está no serviço público. Enfim, na verdade, assim que nós tivemos acesso a esse ofício oriundo da comissão de governança, nós procuramos ter acesso a todo o conteúdo. Fizemos um requerimento para a presidente da comissão, a fim de que ela fornecesse o conteúdo geral da ata da reunião, que tratou justamente da supressão, da suspensão do pagamento da licença-prêmio e pecúnia. Em primeiro momento, o presidente pediu que a gente fizesse as tratativas, a diretoria fizesse as tratativas políticas, porque havia um aceno do governo no sentido de revogar a decisão tomada pela comissão de governança. Entretanto, ao passar do tempo, nós começamos a atender alguns servidores. E esses servidores veio a retratar que, na realidade, o argumento que o governo estava implementando para poder suspender o pagamento da licença-prêmio e pecúnia não subsistiria, tendo em vista que nós identificamos alguns casos em que o orçamento estava destinado à previsão orçamentária, a folha de pagamento respectiva, o contra-cheque respectivo já havia sido emitido, e a determinação para o crédito na conta corrente do servidor já havia sido efetivada. Só estava faltando mesmo a liberação. Entretanto, depois da edição desse ofício, esses pagamentos foram suspensos. E nós começamos a perceber que, na realidade, a suspensão ocorreu não por falta de orçamento, de previsão orçamentária, mas porque o governo decidiu não pagar. Então, de fato, a banca de advogados do sindicato, presidida pelo doutor Marconi, nós decidimos em impetrar o mandato de segurança, visando afastar esse ato ilegal e arbitrário cometido pela comissão de governança. Nas razões que nós expomos no mandato de segurança, foi justamente que o tribunal determinasse que o governo cumprisse o que está disciplinado em lei. Porque o direito à licença-prêmio está lá no Estatuto do Servidor, Lei Complementar 840, no artigo 139. É só uma parte, doutor, aproveitar e já fazer uma pergunta aqui que chegou do Marcos Chimenez. Ele pergunta se a Procuradoria-Geral do DF contestou e se essa decisão pode se reverter. Tá, vamos lá. Chimenez, o que acontece? Essa liminar foi deferida sem ouvir o DF, certo? A partir do momento que é concedida essa liminar, o DF é intimado a prestar informações. Essas informações têm o mesmo cunho da contestação. Essa decisão é passível de recurso? É passível de recurso. Mas nós, da Banca de Advogados do Sindireto, entendemos que a possibilidade de reversão dessa liminar é muito pequena. Tendo em vista que o tribunal já tem assinado que, nesses casos, o governo tem que respeitar o princípio da legalidade e fazer cumprir as leis que estão em vigência e eficácia. Foi justamente isso que não foi respeitado nesse caso. Obrigado. O Márcio Paiva, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, nos momentos comerciais, e tem essa pergunta aqui do João Paulo. Ele pergunta assim, por que o Hollenberg a todo tempo está tentando arrancar as nossas conquistas? Eu estou avaliando as ações do governo Hollenberg a um discurso muito pejorativo que existe com os sofistas, os pensadores, que Sócrates não aceitou eles como filósofos, né? Porque eles faziam os discursos e queriam que a verdade deles fosse verdade. Um grande engano de quem chamam os sofistas de mentirosos. Eles usavam os argumentos para convencer as pessoas a fazerem aquilo que eles queriam. Os vendedores da retórica, né? Foram os fundadores da pedagogia, foram os primeiros advogados que existiam no mundo, né? E o pessoal que o Hollenberg contratou para trabalhar no governo, chamou, parece que só estudou a retórica, né? E na retórica eles não trazem de fato a verdade. São falácias constantemente para levar a sociedade a acreditar no que não é verdade. Isso é um perigo muito grande para a segurança jurídica. E isso tem trazido um prejuízo imenso para o Distrito Federal. As empresas estão fechando as portas no Distrito Federal e indo para o entorno. Porque não acreditam mais no governo com tantas falácias. O governo há pouco determinou que o setor de pessoal da Secretaria de Saúde não pagasse mais uma gratificação na aposentadoria dos servidores. Que é a gratificação de atividade de vigilância sanitária aos servidores da carreira PPGG e do SLU. Que é R$ 600 que eles têm direito, que eles trabalham a vida toda e quando aposentam levam na aposentadoria. E ele determinou que não, dizendo que não existia lei. Pegou uma lei lá atrás, já vencida, que já foi reformada e toda e colocou como base de sustentação. É isso que eu chamo de falácias de insegurança jurídica. O governo usar a seu benefício coisas que trazem prejuízo a outras pessoas e que a lei assegura. O doutor Clécio, mais uma vez, fez a sua pesquisa, levantou, fez um requerimento para informar ao governo que a lei determina que vá para a aposentadoria. E a gente pede, mais uma vez, que não seja necessário entrar na justiça por descumprimento de preceitos legais contra o governo. Porque o que a gente vai fazer agora vai ser isso. Ter que reclamar na Câmara Legislativa, que é o órgão superior político do Distrito Federal, e é o órgão que fiscaliza o governador. Nós vamos pedir à Câmara Legislativa que chame alguém do governo para explicar por que é tanto descumprimento de preceitos legais. Para daí a gente ver qual o melhor instituto para usar contra o governo nesse sentido. Ok. Presidente, o Rafael Mendes, ele pergunta se outros sindicatos também recorreram à justiça ou se essa decisão vale para todos. É, a decisão foi muito clara, né, aos representados do impetrante. Então, basta você estar afiliado ao Sindireta, que você vai ter o direito de receber a sua licença-prêmio em pecuni. Essa foi uma das condições que o desembargador colocou na decisão proferida a favor do Sindireta. Os outros sindicatos realmente estão buscando, né, inclusive nós disponibilizamos para ele a peça, né, e dando apoio, eu acho que tem que chegar a todos os servidores. Então, essa decisão, doutor Clécio, ela não vale para todos os sindicatos não, né? Não, a decisão, na realidade, o desembargador relatou, foi muito claro nesse sentido. Se estende aos filiados, ao Sindireta. Então, aquele servidor que for filiado ao Sindireta vai estar abrangido pela decisão do tribunal. E o que se filiar agora, a partir de agora? Não tem problema. Pode se filiar que a decisão vai estar repercutindo na seara do seu direito também. Ó, então, você que está assistindo a esse programa pelo site do Sindireta, já pega o telefone, já pega as informações, e é um momento de filiação, né, presidente Ibrahim? É, doutor Clécio, também aproveitar, responder aqui uma pergunta que chegou do Daniel Maia. Ele pergunta em que base o Sindireta provou que a suspensão era ilegal? Daniel, né? Isso. Daniel, bem, na realidade, o artigo 139 da Lei Complementar 840, lá concede o direito à licença-prêmio, ao gozo, ao usufruto da licença-prêmio. Aí, passando mais um pouquinho à frente, o artigo 142 da mesma Lei Complementar 840, que é o Estatuto do Servidor, lá dá o direito ao servidor, no caso dele não usufruir dessa licença, quando da aposentadoria ter convertido esse período em pecúnia, em dinheiro. Então, nós demonstramos para o tribunal que existia, existe uma lei em vigor, em plena vigência e eficácia. E essa lei tem que ser cumprida sob pena de ofensa à segurança jurídica. Não é cabível, no Estado de direito, um simples ato administrativo suspender os efeitos e eficácia de uma lei. E foi justamente isso que nós demonstramos ao tribunal. E falamos ainda, avançando mais um pouco a respeito da tese colocada na ação, nós falamos que nenhum membro da comissão de governança tem a competência de suspender a lei que concede o direito ao servidor. Só um parêntese, ele aqui falou que ele é servidor da Caesbo Estudante de Direito. Então, é por isso que ele fez essa pergunta que base a fundamentação. Então, Daniel, o pilar foi no princípio da legalidade e no respeito à hierarquia das normas. Ok. São 10 horas e 33 minutos, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Muitas perguntas chegaram, muitas felicitações que nós vamos encaminhar todas aqui à presidência do Sim Direta. Muitas, novamente, perguntas fora do assunto aqui, estão perguntando hoje sobre zoológica. Então, tivemos um programa, vai, está no canal do Sim Direta no YouTube o programa que nós fizemos sobre os jardins zoológicos, né, sobre os servidores de lá. Vai lá que, de repente, a pergunta que você está fazendo com certeza foi respondida naquele programa. Por isso que todos os programas exibidos ao vivo, eles são colocados on demand logo após a exibição. 15 minutos é só você buscar no canal do YouTube do Sim Direta que você vai achar a sua resposta no programa, né. E até passe para os seus colegas também esse programa que pode ser a dúvida de outro. Márcio Paiva, as suas considerações finais sobre a sua participação na edição de hoje TV Sim Direta? Eu queria aproveitar o momento, mais dessa vitória do Sim Direta diante dessa desorganização do governo do Distrito Federal. Primeiro, dizer que essa conquista, essas conquistas que a gente tem, vem conseguindo aí ao longo do tempo, é em detrimento mesmo, aliás, por a gente ter essa diretoria do Sim Direta, muito que atenta aos direitos dos servidores. Nós temos vários diretores, Negreiro, Ibrahim, não dá para falar o nome de todos aqui agora nesse instante, mas dizer que toda essa nova conquista é, em virtude dos nossos diretores, estar sempre à frente no debate, na discussão das questões que diz respeito ao servidor do Distrito Federal. Dizer que o Sim Direta inovou muito, de uns anos para cá, com a presidência do Ibrahim. Que esse time que está dentro do Sim Direta, o Negreiros, o Severino, o Agrício, o Marco Polo, o Sonivaldo, vários outros companheiros, é um time de chegada. Eu não vou dizer que é o Flamengo, porque tem gente que tem inveja do Flamengo, né? Mas vou dizer para vocês que... Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. O Ibrahim, como técnico, eu acredito que os servidores estão com a representação, de fato, no mundo sindical. O Ibrahim está fazendo o trabalho que tem que ser feito por um presidente sindicato, democrático, abrindo espaço a todos os diretores para que cada um faça o seu trabalho, não é centralizador. E dizer, presidente, coragem mesmo, parabéns aí pela sua gestão. E a gente quer estar junto novamente aí, para que a gente possa continuar defendendo os servidores. Estamos aí presentes. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Doutor Clécio de Lima, suas considerações finais sobre a participação no programa de hoje? Ok. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar em nome do jurídico do sindicato, do Sim Direta. Na realidade, a atuação do jurídico do Sim Direta não restringe só a situação da licença-prêmia. Além daquelas ações coletivas, que já é de conhecimento de todo, plano colo, de alimentação, plano brece. Atualmente, nós estamos tratando também, como o nosso presidente suscitou aqui, a questão da Gave, do pessoal da saúde que está se aposentando e não está tendo incorporado essa gratificação aos seus proventos. O Sim Direta está tratando dessa situação também. Já começamos a elaborar requerimentos para os servidores poderem obter esse benefício. Tem a questão da GAP, o pessoal da PPGG que está lotado no sistema penitenciário, também está tendo o seu direito suprimido, da GETAP. Então, o jurídico do Sim Direta tem seguido várias frentes a fim de buscar o direito do servidor. E, como foi levantado aqui, se você está órfão de representação, se filial ao Sim Direta, que a banca de advogados está lá, aberta para buscar o seu direito. E, graças a Deus, a gente tem obtido grandes êxitos. É isso aí, doutor Clécio. Ibrahim Youssef, nosso presidente, suas considerações sinais de mais uma edição aqui do TV Sim Direta. E até incorporando ao que o nosso vice-presidente colocou, sob a representação que o nosso advogado também. E esse é um instrumento para mostrar, de repente, o trabalho que é feito pelo sindicato. Inclusive, estávamos comentando nos bastidores que essa visão é sindicalizada do americano, do europeu. Ela tem que vir para o Brasil, porque, realmente, o objetivo de todo sindicato é a representação do seu servidor. E aqui é mostrado isso. Foi na madrugada, praticamente na noite, que saiu a decisão dessa liminar, quando vocês se comunicaram à imprensa. Então, isso mostra cada vez mais o empenho e o trabalho do sindicato. Suas considerações sinais, presidente? Primeiro, emociona, gente, porque esse sindicato, a grandeza que é esse Sindireta. Um sindicato heterogêneo, com a composição de todas as carreiras dentro de um só sindicato. Isso é bom, porque você, independente de onde você está, você vai à sua entidade sindical, se filia e o direito chega até você. E é isso que a gente tem que mostrar para as lideranças sindicais. O sindicato se faz com a união de todos. Com todas as carreiras, independente de qualquer sua classe. E é isso que é o Sindireta. Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, Autarquia, Fundações e Tribunal de Contas. E isso é um exemplo para a liderança. E como bem o Valdir colocou aqui, os grandes países, como a Europa, a queda, caiu no colo também a crise dos servidores públicos. E lá, não teve carreirinha nem carreironas, mas sim todos os servidores na rua, com a bandeira única, em defesa da família, do trabalhador. E isso foi um gesto. Hoje nós estamos aqui comemorando uma luta, não só para uma categoria, mas para os 100 mil servidores que querem se aposentar, que de uma hora para a outra, numa calada, o seu governador suspende um direito dos trabalhadores, por simplesmente um ofício. E aí, eu tiro o exemplo, como bem colocado aqui, os nossos diretores. Porque lá dentro do sindicato, nós exercemos a democracia. E um dos pilares dela é a unidade lá dentro. E é por isso que esse sindicato tem tido sucesso onde ele atua. Então é isso aí, para a gente um motivo de alegria. E essa alegria, a gente quer compartilhar para o Dia dos Pais, que foi o nosso presente, do Sindireto Papai, que a maioria são papais, no domingo. Queremos aqui, em nome de toda essa diretoria, de Márcio Paiva, de toda a diretoria do sindicato, negreiros, os outros que estão lá também nos ouvindo, os nossos funcionários também, a Banca dos Advogados, que atuaram e atuaram muito bem. A gente deseja a todos os servidores e a toda a sociedade de Brasília um feliz Dia dos Pais. E eu espero vocês lá, no domingo, a partir das 9 horas da manhã, na rádio JKFM, para a gente estar celebrando mais e mais. E a sua participação, quero agradecer a todos, agradecer a equipe Top TV, na pessoa do Valdir, vocês também têm nos ajudado, a Ana, na assessoria de empresa do Sindireto, enfim, a todos nós. E parabéns, você, papai, pelo seu dia antecipado, não é, Valdir? É, isso aí. Mas a gente vai aqui, em nome de toda a diretoria, desejando um feliz Dia dos Pais no domingo. Muito obrigado. E o presente, quando recebe antecipado, ele é muito mais gostoso. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a participação do diretor Gonzaga Negreiros, do vice-presidente Márcio Paiva, do nosso advogado, doutor Cleste Lima, agradecendo também a participação, mais uma vez, do nosso presidente Ibrahim Ucef, à frente desse programa, assessoria de comunicação, como ele bem citou, da Ana Araújo, a nossa equipe técnica, o Danilo aqui dentro, ao Mar, vem lá fora, no controle da mesa, mas agradecendo principalmente a você, internauta, audiente, que participou conosco nesses 46 minutos de programa, passamos um minutinho a mais, mas o motivo realmente justificava. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas hoje, ou porque estavam fora do assunto, porque realmente o tempo nosso não deu. Nosso programa são de 30 a 45 minutos, mas assim que pudermos, quem deixou o e-mail, nós vamos encaminhar essa resposta via e-mail. Todos os pedidos, todas as contribuições de felicitações ao presidente, à diretoria de Cidireta, serão repassadas para cá. Lembrando que nós temos um próximo encontro na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui no seu TV Cidireta. Já podemos adiantar o assunto, presidente? Qual vai ser o assunto? Nós vamos tratar sobre a discussão dos precatórios. Ok, discussão dos precatórios. É isso, senhora, hoje? A habitação também, né? Isso. Ou a habitação, ou a discussão dos precatórios. Então, os dois assuntos. Já podem começar a elaborar os seus questionamentos, as suas perguntas, e é bom que a nossa participação fica cada vez mais crescente. Estaremos de volta na próxima sexta, às 10 da manhã, TV Cidireta, um final de semana abençoado para todos vocês. Segue a programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí